Música Fertelim, pelpeno conto, assina noto entendimento, plataforma prelitoral. E a sábado semana, líderes do Partido Político Tolo, anexam partido Fertelim, maneca por a Unidade Nacional Timor-Oan, conto, no Partido Libertação Popular, PLP, assina noto entendimento, plataforma prelitoral, onde reafirma a sirene posição, bem-vindo a reta confiança no seu povo e a eleição parlamentar, dinanê, sei lá o amoto, onde informa o governo da CIA. O seu acordo não é bem assina o nome, partido ideídeo, sei lá o catequete, que é a campanha eleitoral, onde encorra a militante, não simpatizante, mas bem a eleição rota o partido Tolo, sei lá o amoto, onde informa o governo. O PNP é oculto, programa governo de União. Ponto importante, reafirmar o Estado de Direito Democrático. Segundo ponto importante, tornar Timor-Leste um país global. O que tem tudo? Mas isso aí é a plataforma, que não é uma plataforma ainda, né? Plataforma de relações que vem em tal Timor-Leste, a direção do país global. E ainda é uma baseada. Não é a nível regional. Mas ainda é uma CPLP, que vem e coloca aí, que é muito. E ainda é um programa eleitoral interpartidário. E ainda é um programa eleitoral partidário. Nesse significado que o partido Tolo ia ser mal, qualia, nem ignora e decida. Ok? Então, pode ser lavelado aí. Quando qualia sucesso o oitavo governo, ele qualia partido Tolo. Lá o sucesso. Conselheiro Máximo Partido Conto, Zé do Santos, Nemori, Bukar, Rússu, Bapel, Pena, Fertelin, onde assegura malu no qualia programa político NB Iaona, onde foi sucesso, Bapel, Pena, Fertelin. E o oitavo governo, você partidou no Partido Conto, que ação unha, pobre, cinti, dunha, durante o ano de lave. E o doutor, o platão é de verdade. Diego A, e o doutor Ponesse, sema Diego, sema Anlio, que tem mais? Pobo Timorlés, que tem mais? Ataqueque Marlin, o títico clínica, o pão daquilo, que tem mais? O que tem mais? Toca-feira de Tolo. O que é? E, o o doutor, é o doutor, que tem mais? O que é? O doutor, é o doutor, que tem mais? Cesar, o que é? 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 Além de Né, mais que o Partido Tolo Né assina uma nota de atendimento à plataforma pré-eleitoral, o Partido Tolo Né Mosse continua bloqueando o 5º Partido Político Siracelo, que é reta na centro parlamentar, no Partido Fon Siracelo, que é a carga muito que o Partido Tolo refere ou de forma a governança. Entretanto, o Partido Fretilín e a cadeira muito que o Rússia Tolo, o Partido Libertação Popular, Cadeira UALU, no Partido Cunto, Cadeira Lima e o Parlamento Nacional, Né Bé Representa, a plataforma que o Cadeira Tolo Reseném. Adérito Ximénez, bem-vindos Ximénez, Ximénez.